Estamos de volta com o programa Multimídia, falando diretamente da Unicred Cariri. No último bloco você já viu a nossa entrevista com o Antônio, o gerente-geral, e agora é com grande alegria que nós vamos conversar com o presidente da cooperativa, Dr. Francibeto. Dr., é um prazer tê-lo no programa Multimídia. 18 anos de história, 18 anos de prestação de serviço, Dr. Tudo bem? Tudo bom. O prazer é todo nosso. E a Unicred Cariri está, nesse momento, inaugurando a sua nova sede, que simbolicamente é agora, porque a inauguração vai ser oficialmente no dia 19, às 20 horas. Com isso, nós iremos abrir as portas para os nossos cooperados e, consequentemente, dar maior assistência, maior conforto. Justamente aqui, Dr., lá na Rua Santa Clara, a gente tinha um problema de estacionamento e agora aqui, segurança, estacionamento, mais comodidade, né, Dr.? Muito mais conforto, muito mais comodidade e o estacionamento amplo. Nós contamos aqui com o Juazeiro Open Mall com mais de 400 vagas para estacionamento e as instalações bem mais amplas, os cooperados agora, que são os nossos favoritos, que a nossa Unicred sobrevive dos cooperados. Quem faz a cooperativa são os cooperados. Eles vão ter muito mais conforto nessa nova sede. Doutor, e uma localização também privilegiada em Juazeiro, né, doutor? A localização privilegiada não passa a estar ao lado dessa avenida, muito movimentada. Todos que passam, vão ver logo a nossa placa e isso é muito bom para a nossa Unicred e para todo o sistema Unicred Norte-Nordeste. Doutor, e tudo começou de um sonho que se tornou realidade, né? O senhor se lembra do início? Lembro que eu faço parte da diretoria desde o início. Eu não fui o primeiro presidente, mas faço parte da diretoria desde a fundação. A cooperativa foi fundada, foi constituída em uma assembleia em 1993, novembro de 93 e a homologação, o Banco Central autorizou a funcionar já em 1994. Então agora iremos completar 18 anos. Estamos fazendo maioridade esse ano. A maioridade prestando muitos serviços aos cooperados, né, doutor? Prestando muitos serviços que é a nossa meta, é a nossa, eu digo sempre que é até a nossa obrigação. Porque o cooperado aqui é quem é o privilegiado, ele é quem tem todo o de melhor aqui para o nosso cooperado. Doutor, e aproveitar a oportunidade para convidar os cooperados dia 19, um evento às 20 horas? Certo. Os cooperados serão todos, estão todos convidados para a nossa festa de inauguração no próximo dia 19, como eu já falei no início, que ocorrerá às 20 horas da noite. Aqui nós teremos a presença do nosso presidente da Unicred Norte e Nordeste e alguns diretores, alguns diretores de outras cooperativas co-irmãs. E é um novo tempo agora, não é? É um novo tempo e com isso nós esperamos cada dia crescer mais. Esperamos que a nossa cooperativa agora, a partir deste ano, dê um impulso maior do que ele já vinha tendo nos anos anteriores. Doutor, e a gente quer parabenizar não só o senhor, mas toda a diretoria e também a todos os cooperados. Parabéns, sucesso, um brilhante futuro. Muito obrigado. Fique ligadinho. O programa multimídia é diretamente da Unicred Cariri, agora em novo espaço Juazeiro Open Mall. Venha para cá você também, venha conhecer as novas instalações. O programa multimídia é diretamente da Unicred Cariri, agora em novo espaço juazeiro. Música Legenda por Sônia Ruberti